Música O produtor rural Invaldo Weiss trabalha com ciclo completo de cria, recria, engorda e há mais de 10 anos integra lavoura e pecuária no município de Santa Carne, no norte de Mato Grosso. Em meados de 2020, inseminou um lote de matrizes Nelore com o semi da raça bovina espanhola Asturiana de Los Vales. Toda a produção é exclusiva para uma grande rede varejista de São Paulo para atender um nicho de mercado. Uma das características da raça é que produz uma carne macia e saborosa, apresentando 50% menos de gorduras saturadas, 65% menos de gordura totais e 15% menos calorias, além do alto índice de ômega 9. Seus índices de gordura monoinsaturadas ajudam a não aumentar o colesterol LDL, que é o colesterol ruim. A alimentação do gado é a parte importante do processo produtivo, onde os animais são alimentados exclusivamente a pasto e complementados com ração balanceada. Isso aí, elas estão comendo hoje um quilo cabeça dia e semana que vem eu vou passar para um quilo e meio. E é exatamente para deixar eles preparando a carcaça para ir para o confinamento. Então, aqui não é uma ração para engorda, aqui é uma ração para crescimento, para botar carcaça. E no momento que entra no confinamento, daí a gente começa a mudar a dieta para primeiros 30 dias continuar o crescimento, depois vai para uma ração intermediária e final para botar acabamento. A gente já teve uma reunião para alinhar alguns detalhes e tem uma próxima reunião agendada para semana que vem, onde eles devem me passar a data que eles querem abater os animais. Aí eu vou intensificar de acordo com como vai ser a exigência deles, de quando eles vão querer os animais prontos. Então, foram desmamados agora, está com 30 dias, alguns com 30, outros com 20 e até o final do mês agora vou desmamar mais um pouco. O produtor adota em sua fazenda a estação de moto invertida, o que facilita o manejo e o bem-estar animal. Então, os animais começam a nascer final da chuva e só passam uma seca aqui na fazenda. E essa seca, ela passa no pasto, no pasto da integração, lavoura e pecuária. Por isso, eu consigo um peso bom no desmame, vamos dizer assim, porque a vaca não passa a seca toda em cima da área de lavoura, com o bezeiro no pé, comendo um capim de alta qualidade, que é o resultado da integração. Senão, não seria possível, dessa forma como eu faço o projeto aqui. A própria genética também está evoluindo nesse sentido. A gente tem procurado, nas matrizes Nelore, buscar touros que têm esse gen já nele, e aí os filhos dele já vêm mais dócil, nascem mais dócil. Não é mais aquele gado bravio que corre, laça e coisa. Vamos dizer assim, um manejo mais dócil, um manejo mais correto, vamos dizer assim, respeitando o animal. Obrigado. 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 Obrigado.